E Muito boa tarde, obrigado pela audiência de todos vocês. Hoje, uma terça-feira, dia 4 de julho do ano de 2017. Nós estamos começando Você na TV, o programa que briga por você. Esperando que tudo esteja bem, que até agora o seu dia tenha sido de muita paz, de muita luz, de bons acontecimentos, que a tarde seja melhor ainda. Para nós, uma alegria chegar ao vivo para dar continuidade à programação do SBT, à programação da Lamanda em Giparaná. É o Você na TV que está começando. Na edição de hoje, a justiça nega a soltura de assassino do artista de rua aqui em Giparaná. Primos morrem afogados em Rolim de Moura. Colisão entre carro de passeio e carreta bitrem mata uma pessoa na BR-364 em Ariquemes. Dezendas de pessoas flagradas na Lei Seca em Giparaná. Obras do Beira Rio Cultural vão reiniciar nos próximos dias. Concluída a obra de distribuição de água para os residenciais Rondon 1 e Capelaço. Morre o ex-governador de Rondônia, Ângelo Angelim. Tudo isso a partir de agora, aqui do palco do Você na TV para o seu televisor. Além da sua participação, além do seu recado, nos ajudando a fazer o programa. Nosso WhatsApp é 992917525. 992917525. E já vamos, hoje teremos também uma entrevista com o deputado Laerte, que está aqui no estúdio, convidado nosso. Vamos falar de vários assuntos, em especial sobre essa ponte, sobre o rio Urupá. Tá, deputado? Daqui a pouco a gente fala. Olha, você que está em casa e quer ajudar a fazer o programa, é fácil. Vou falar aqui o nosso fixo, 34219010. Nosso WhatsApp, 992917525. Vou repetir. 992917525. A gente espera que você mande o seu recado, nos ajude a fazer o nosso programa. Um outro assunto que vamos falar hoje também, é de um projeto da vereadora Ida, que passa a beneficiar com o transporte gratuito dentro de Jiparaná, o idoso a partir de 60 anos de idade. Já que a lei federal fala em 65 anos. Vamos lá. Dezenas de pessoas flagradas na lei seca. Tá travando, produção? Ah, então vamos lá. Lei seca pegou muita gente aí. Repórter Célio Nery. A blitz da lei seca desencadeada na noite da última sexta-feira pela equipe de fiscalização de trânsito da 3ª Circunstrição Regional de Trânsito, a Ciletran, com apoio da Polícia Militar e da Autarquia Municipal de Trânsito, resultou em alto flagrante de 19 condutores de veículos, sendo 10 deles com condução à Delegacia de Polícia Civil. Na mesma abordagem, o menor foi flagrado conduzindo um veículo. A informação foi confirmada pelo chefe de fiscalização da Ciletran, Anderson Jorge. É, foi uma situação atípica aqui no município, porque esse trabalho de fiscalização, a gente tem uma escala de serviço até o final do ano. Então, às vezes coincide com alguma data festiva, às vezes não. A surpresa na sexta-feira é porque não era uma data festiva e tampouco o local lá, era, usualmente, a gente faz a fiscalização, porque lá não se faz lei seca ali. A gente faz em outros pontos, próximo à saída de bares, boatos, qual que é o objetivo nosso. Mas a surpresa é porque foram conduzidas para a Delegacia 11 condutores embriagados, foram flagrados pelo teste do etilômetro. E no total, que foi os administrativos também, que não foram conduzidos, entre conduzido e administrativo, deu 19 condições. Então, é um número bastante elevado, você tendo em conta que não tinha uma festa no momento, naquele dia. A Blitz foi iniciada às 10 horas da noite, na Avenida Marechal Rondon, com a Rua dos Mineiros, no bairro 2 de Abril, se estendendo até às 4 da manhã de sábado, do último dia 24 de junho. Neste período, foram abordados 65 condutores, entre automóveis e motocicletas, com 37 deles sendo autuados por algum tipo de irregularidade. Três condutores foram flagrados, sem portar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e aplicada a multa no valor de R$ 803,00, conforme o artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Anderson confirmou ainda que estas parcerias vão continuar, e outras Blitz serão realizadas no município e região. Essa parceria é fortalecida. A Polícia Militar é a nossa parceira de longa data. A PRF, a gente tem uma parceria, um convênio, tipo assim, eles fornecem o entilompo, eles dão apoio em algumas Blitz, quando nós fazemos de forma conjunta. E a MT também, ela tem um convênio com o DETRAN. A fiscalização, o intuito da fiscalização, não somente do alcance da lei seca, é retirar de circulação aqueles veículos, enquanto situação de irregularidade com documentação, e o condutor que não foi embriagado, habilitado, perdão, e outras estações corriqueiras. Anderson disse ainda que existem pessoas espalhando por aí que o veículo estando com o IPVA atrasado, não pode ser removido pela autoridade de trânsito. Segundo ele, isso é lenda. Existe uma lenda aqui, na verdade, assim, que a polícia não pode apreender o seu veículo se o IPVA não estiver pago, porque seria uma situação semelhante à do IPTU, que a Prefeitura vai tomar sua casa se você não pagar. Para trânsito é diferente, porque o veículo, ele para estar com a sua situação documentada toda regular, ele não paga só o IPVA, ele vai pagar o licençamento anual, ele vai pagar o seguro obrigatório, ele vai pagar a multa se porventura estiver, e, então, falar do IPVA, o IPVA é um tributo estadual, aqui em Rondônia, ele é 50% do tributo dele para o município e 50% para o cofre do estado. Então, não tão somente o IPVA, ele significa que ele está regulado, não, o documento, ele tem que estar com todas as guias pagas. O motivo é esse que o DETRAN, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e a AMT, faz a fiscalização diaturnamente e constantemente, em datas, horários e locais indefinidos. O chefe da equipe de fiscalização de trânsito finalizou falando de outras blitz que estarão sendo realizadas em Giparaná e também do apoio da população a este trabalho intensivo de fiscalização, onde vem salvando vidas e recuperando veículos portados ou roubados. Mas ela continua, a gente tem essa parceria com os órgãos de trânsito conveniados e ela estende até o final e sendo sempre renovada no começo do ano, a gente faz a previsão do ano todo, né? Ela continua, lembrando assim que o objetivo da lei seca não é tão somente a arrecadação de multa pecuniária, é livrar o condutor de acidente de trânsito e diminuir essas mortes e essas tragédias que ocorrem constantemente por conta da direção dirigir embriagado. Olha, o que nós observamos no acidente de trânsito? Via de regra, falta de atenção aos sinais. Temos acidente de toda sorte, porque a ponte estava ruim, porque faltou sinalização, porque a pista estava escorregadia, mas parte significativa, eu diria que a maior delas que nós acompanhamos aqui todos os dias, é porque o cidadão não respeitou a sinalização de trânsito. Então eu falo, quando você coloca o cinto, não bebe para dirigir, não é porque a polícia vai te pegar, é porque você está protegendo aquilo que você tem de mais importante, que é da sua vida, e ainda se você não quer proteger a sua, proteja das pessoas que você ama. Gente, nós vamos para um intervalo comercial, a gente volta com notícia de acidente de trânsito, daqui a pouco a entrevista com o deputado Laerte. Estamos de volta agradecendo a sua audiência. Há uma corrente de cristãos, alguns evangélicos, que acreditam o seguinte, que o mundo do mal, o mundo do inimigo, digamos assim, ele é organizado em legiões. Há uma organização dentro do mundo do mal, e aí por etapa do ano, eles escolhem uma determinada região para fazer com que algum tipo de maldade aconteça. Há uma hierarquia. E aí, por exemplo, a falange do, não sei das contas, ele vai trabalhar para que haja prostituição em determinada região. A falange dos alcoólatras, dos acidentes, e às vezes, eu estava até conversando outro dia com o Eduardo, ele também pensa dessa forma, eu chego a acreditar que é verdade. Olha só, em Mirante da Serra, nós tivemos um homem que matou a mulher de maneira brutal em janeiro deste ano. Nós tivemos um crime que se repetiu ali no entorno de Ouro Preto. Na terça-feira, aliás, na quinta-feira, o homem que matou a mulher em Mirante da Serra, chamado feminicídio, foi condenado a 12 anos de cadeia. Isso na quinta. Na sexta-feira, teve outro feminicídio em Mirante da Serra. O homem matou a mulher lá de maneira brutal, na mesma cidade. Aí, fim de semana, nós tivemos um ônibus que atropelou e matou um menino em Rolim de Moura e deixou o outro em estado grave. E aí, no mesmo fim de semana, duas crianças morreram afogadas em Rolim de Moura. Então, eu acho que... Parece que tem alguma coisa a ver, esse pensamento dos evangélicos. Não são todos. que acham o seguinte, que o mundo do mal é organizado, tem uma hierarquia. E cada um tem as falanges, cada uma das legiões do mal, digamos assim, responsáveis em fazer com que um tipo de maldade aconteça num período de tempo. Daí, a necessidade de você estar muito apegado a Deus. Vamos em Ariquemes, uma colisão de carro de passeio e bitrem, mata uma pessoa. Canal 35 de lá, nosso parceiro, tem as informações. Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na noite de sexta-feira, dia 30, por volta às 20 horas e 50 minutos. As equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel Urgêncio SAMU foram acionados, a comparecer na BR-364 de Ariquemes, sentido Jaru, próximo ao bairro Marechal Rondon. Chegando no local, os bombeiros depararam com a vítima identificada como Almir Moreira Namaceno, 41 anos, preso às ferragens, de um carro da marca Ford, modelo Del Rey. A equipe do SAMU chegou no local em seguida e constatou o óbito do condutor. Durante a coleta dos dados, os policiais rodoviários federais foram informados que Almir tinha acabado de sair de um bar, onde estava com os amigos. Quando a caminho de sua residência, localizado nas proximidades, tentou realizar uma ultrapassagem e, quando estava na contramão, colidiu frontalmente com a carreta. Almir não resistiu e faleceu na hora. A perícia foi acionada. Após os trabalhos de praxe, o corpo foi liberado para a funerária de plantão. Ok, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco, entrevista com o deputado Laerte, Vera Rio Cultural, Anel Viário, a ponte ali do Urupá. Já, já. Agora eu quero falar da Móveis Amazônia. Vou colocar as imagens que eu vou falar. Viu, produção? Olha, é promoção de expogipa, promoção de festa de rodeio, promoção do segura peão na Móveis Amazônia. Neste mês de julho, a Móveis Amazônia abre a porteira e mete a espora nos preços altos. Somente para esse mês de julho. Vamos acompanhar as ofertas aí? Mês de expogipa na Móveis Amazônia. De mês de julho, a Móveis Amazônia abre a porteira e mete a espora nos preços altos. Somente para o mês de julho. Todo estoque com 90, 90 dias de prazo para você começar a pagar. É isso mesmo, compre agora. Parcele suas compras em até 24 vezes e comece a pagar com 90 dias. Corra para Móveis Amazônia e aproveite. Segura peão. Móveis Amazônia. Amazônia dentro do seu lar. É assim, é Amazônia dentro do seu lar, como falou aí o locutor. Olha, fica na Brasil entre T11 e T12, também na Marechal Rondon, bairro 2 de abril, Móveis Amazônia. Amazônia dentro do seu lar, tá? Dá uma passadinha lá e você vai ser bem atendido. Falar que está conosco também, a ótica veja bem. Olha, a senhora foi aí ao médico da sua confiança. Pagou caro numa consulta, não quer ficar cega, não quer perder a visão, aí pega a receita do óculos, vai no primeiro botequinho da esquina e não vai dar certo. Não, pagou bem numa consulta, foi no médico da sua confiança, agora vá na ótica veja bem. O pessoal trabalha com qualidade, trabalha com responsabilidade. E para quem precisa de óculos solares, Speedo, Ana Hickman, Ray-Ban, toda a linha, seja de grau ou solar, você parcela em 10 vezes. Para quem procura a melhor opção para cuidar da sua visão, venha para a ótica veja bem, a mais moderna, a mais completa da cidade. Traz um novo conceito com qualidade e garantia para melhor atender. A ótica veja bem tem várias marcas, como Ana Hickman, HB, Speedo, Atitude, com descontos de 15% à vista, ou parcelamos nos cartões em até 10 vezes. Ótica veja bem, entre T7 e T8. Tá certo, entre T7 e T8, manda um abraço lá. Olha o telefone, 3422-6457-992-19-5457, 992-19-5457, manda um abraço para a Heloine e também a Danúzia. São telespectadoras e gosto aqui do horário, viu? Olha, vamos a uma matéria, a justiça nega a soltura do assassino. Essa não veio a produção? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, o repórter não conseguiu produzir essa. A justiça nega a soltura do assassino do artista uruguaio aqui em Giparaná. De qual site vem a informação? Rondônia ao vivo. É aquele rapaz que deu muita repercussão porque todo mundo falou que era um filhinho de papai que matou o artista lá na conveniência do posto Vitória do bairro 2 de abril. O juiz Valdeci Ramos de Souza da primeira vara criminal de Giparaná negou o pedido de revogação da prisão de Tiago Fernandes, acusado de assassinar a tiros o uruguaio Martinez Galindez Rodrigues de 29 anos. Crime que aconteceu em abril deste ano na cidade de Giparaná. Segundo o juiz, é importante a manutenção da prisão do acusado por questão de manutenção da ordem pública diante da gravidade do crime. Tiago estava foragido e se apresentou à polícia dias após o crime. Na época, os noticiosos de Giparaná deram conta de que a vítima foi morta covardemente apenas pelo fato de possuir nacionalidade estrangeira. Matias, que foi a vítima, foi morto com oito tiros a queima-roupa vindo de uma pistola nove milímetros. A mãe da vítima esteve em Giparaná nos dias subsequentes ao crime e disse que Galindez era apenas um artista de rua, gostava do que fazia e que estava a caminho do Peru. O caso foi de grande repercussão em todo o Brasil. Porque na época eu me recordo bem que esse artista de rua, por onde ele passava, ele fazia matéria, a mídia gostava dele. E a informação do Tiago quando se apresentou foi o seguinte, que ele se apresentou e aí o cara pediu uma bebida pra ele, ele não quis pagar a bebida, aí houve uma discussão como o cara era maior do que ele, ele ficou com medo de apanhar e atirou pra se defender. Já outras pessoas falam que não, que o crime foi covarde mesmo. Houve algo bobo ali e ele arrancou da pistola. Aí eu falo o seguinte, quem atira pra se defender dispara oito vezes aí todo mundo falou que ele era uma pessoa boa, que ele era uma pessoa do bem e muita gente questionou na internet, falou, como é que uma pessoa do bem anda com uma pistola nove milímetros na cintura? Então, a defesa não convenceu a opinião pública e também não convenceu o juiz. E o crime foi muito bárbaro porque a gente viu o irmão, o irmão de rua, não sou irmão de sangue, tem aquela parte da imagem, produção, o outro artista de rua chorando com o colega no colo, no meio de uma lama de sangue e ele ali gritando que estava perdendo o companheiro dele. Então, a defesa do Tiago, a fala do Tiago não convenceu a opinião pública e não convenceu também o juiz. Olha lá, triste cena, né? Pessoa de bem com a pistola nove milímetros na cintura, não vai dar certo isso. Ô, produção, falar para as meninas e a Aninha, a Geralda, ontem elas vieram aqui e estavam com problema no áudio, estavam com problema no áudio, hoje está resolvido, aquele senhor do playboy do boneco que falou isso, hoje está resolvido. Então, vamos dar uma compensada aí no residencial para a Aninha e para a Geralda, vamos lá. More ou invista no melhor loteamento de Jiparaná. Conheça o Residencial Milão, loteamento com rede de água, energia elétrica, iluminação pública e ruas pavimentadas com meio frio. sem consulta ao SBC e Serasa. Compre e construa Residencial Milão, em Jiparaná, próximo ao Anel Viário. Ligue 99988-8483. 99988-8483. Realização Infraurve. Está certo, vou repetir aqui o telefone das minhas queridas, da Geraldinha, 99988-8483. E temos o da Aninha, que não está aqui anotado para mim, produção da Aninha. Está na tela, 99911-7416. 99911-7416. Ainda com a gente, Casa dos Colchões, os doutores do sono, você quer dormir com tranquilidade, se o seu colchão está velho, cheio de pulga, ácaro, vírus. Dá uma passadinha lá, é uma loja multimarcas. Sabe aquela loja onde você encontra as melhores marcas de colchões do país? Essa loja é os doutores do sono. Colchões Ortobon, Castor, Pelmex, FA e colchões magnéticos Health Life, produtos com 15 anos de garantia. Aquela loja cheia de acessórios para a sua cama box. Os doutores do sono. Única loja multimarca de colchões em Jiparaná. Avenida Marechal Rondão Centro. Corre pra cá. Ah, fica ali no centro, viu, perto da lanchonete da dona Fátima. Ontem passei lá a tomar um café com a dona Fátima. Aproveitar e mandar um abraço lá também, Eduardo, no shopping. A dona Sandra, o gaúcho, lá da Sandra Modas. Já aqui com a gente, o Edi Carlos veio falar desse, pô, Jipa, o microfone é todo. Opa, sai do mato, véi. Aqui o Boiabral. O que 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 eu? Tá chegando o dia, tá chegando a hora, faltando poucos dias. Faltando apenas oito dias. O que que é isso? É melhor não fazer, não. Que feio. Tá chegando a hora, faltando apenas oito dias para a 38ª Expo Jipa do dia 12 a 16 de julho. Começa a maior festa agropecuária do estado de Rondônia. E pra você participar é muito fácil, basta adquirir agora mesmo o seu passaporte e você vai curtir cinco noites de emoções e adrenalina. No dia 12 tem Simone Simária, no dia 13 Kleber Kauan, no dia 14 Chitãozinho Chororó e no dia 15 tem Felipe Araújo e Domingo Solidário com Marcos Alexandre. Adquira agora mesmo seu passaporte para você curtir junto com a gente a 38ª Expo Jipa e ainda participar do show de prêmios. Tem pra você dois carros popular e uma caminhonete cabine dupla pode ser sua. Então adquira agora mesmo o seu passaporte para você curtir cinco noites de emoções e adrenalina junto com a gente. Na Expo Jipa você compra parcelado em até cinco vezes. Isso mesmo, em até cinco vezes você comprou seu passaporte de R$120 parcelado em até cinco vezes, ou seja, são R$24 por noite que você vai pagar em cada show. Tá muito barato, meu amigo. Corra agora mesmo para a Expo Jipa lembrando que vem também a cavalgada agora dia 8 de julho e começa aí a grande cavalgada pra você que vai curtir junto com a gente. Ajeita lá os trais já deixa pronta a fevela, o cinto porque vem aí a cavalgada dia 8 de julho agora. O pau tora, viu? O negócio vai ser bruto, rústico e sistemático. Tá certo. Faz o seguinte, Eduardo. Vou chamar o intervalo e aí eu volto pra ler os recados e entrevistar o deputado Laerte, tá? A gente volta dentro de estantes. Continue ligado, continue acompanhando. Queremos agradecer a sua audiência. Daqui a pouquinho nós teremos o... O que que teremos? Eu tô ficando velho. Os recadinhos. Já já eu vou ler os recadinhos pra vocês, tá? Mas antes eu quero chamar aí, produção, os nossos contatos de mídia. Se você quer anunciar de acordo com as pesquisas, o SBT bombando, a Engiparaná, a programação local absolutamente em destaque, entre em contato com os nossos representantes. Você vai anunciar e vai ter retorno. Assim os nossos clientes falam que tem retorno. A Regina Dias, 99342-5614. 99342-5614. E o Claudivan. Prepara pra depois do Claudivan a matéria lá de Rolim, das duas crianças que morreram afogadas. E Claudivan Francisco, também atendendo ao comércio Engiparaná, 99342-5614. Tá? Tá na tela. Vamos a Rolim de Moura. Nós tivemos, olha, uma criança que morreu atropelada com um crime bárbaro. Um crime não. Um acidente horrível que presenciamos ontem, um momento exato do ônibus passando em cima da criança. Como se não bastasse, duas morreram afogadas. Os finais de semana ultimamente em Rolim de Moura têm sido bastante violentos. Em alguns casos, acidentes. Em outros casos, homicídios, principalmente envolvendo mulheres. E este final de semana mudou só um pouco. Mas duas crianças foram vítimas de afogamentos. Nós estamos com o sargento do Corpo de Bombeiros aqui de Rolim de Moura, o sargento Paulo, e que acompanhou, comandou a operação de resgate a estas duas vítimas que infelizmente morreram. Sargento, quais foram os procedimentos e a que horário aconteceu o episódio? Bom, por volta das 12h30, nós fomos acionados em 193, né? Solicitando a nossa atuação no afogamento de duas crianças ali no Igarapé, conhecido como Bambu, né? Igarapé Bamburro, né? Mas popularmente conhecido como Bambu. Então, de imediato, né? Já mobilizamos a guarnição ali com todo o material e deslocamos para o local, deslocamos para o local do ocorrido. Foram três bombeiros, né? Sendo que foi dois mergulhadores e uma unidade de resgate. E, de imediato, a gente chegou no local, colheu as informações rápidas ali e verificou que seria possível um método de busca com corrente humana, né? Então, os três bombeiros mais os familiares que estavam no local, tinha em torno de três adultos ali, a gente já se formou uma corrente e começou a fazer o procedimento e começou a... a gente já mobilizou todas as pessoas que passavam pelo local ali, todos os adultos que pudessem apoiar. E, de imediato, em pouco tempo, já nós já tínhamos uma corrente por volta de... em torno de oito, nove pessoas ali. E iniciamos esse método onde, em torno de quinze minutos, deslocalizamos a primeira criança, a primeira vítima, né? Então, encaminhamos para a margem, já foi iniciado o procedimento de recitação. Tinha sinais vitais ou não? Não, sem sinais vitais. Então, como assim, a gente valoriza o afogado, né? Até uma hora, de acordo com os protocolos, a gente tem que valorizar o afogado e tal e... tem... tem... assim, tem chance, né? Tem grande chance até uma hora, né? Então, a gente aplicou todo o protocolo e fez as manobras de recitação. Enquanto isso, a outra equipe continuava nas buscas com o mesmo método até não ser mais possível, né? Então, quando a profundidade já não permitiu mais esse método, a gente já iniciou os trabalhos de mergulho de resgate, né? Então, fizemos um sistema bem... bem... bem minucioso lá, porque é uma técnica bem minuciosa. E, mais ou menos, 30 minutos após localização da primeira, aí encontramos a segunda vítima, né? Foi feita. Qual era a distância aproximada que estava um do outro? Aproximadamente uns 15 metros do... assim, da localização do primeiro para o segundo. Mais ou menos uns 15 metros. O local onde aconteceu o acidente, ele é muito perigoso? Já aconteceu? Há registro de outros acidentes? Eu não tenho conhecimento, devido a ter nove meses de rolinho de mora, né? Eu não tenho conhecimento de afogamento nesse local, né? Mas é um local bastante frequentado na época do verão agora, por ser um lajeado. É um local raso, só que de correnteza um pouco forte, né? Só que nesse momento tinha bastante água ainda, né? No caso, nessa época do ano ainda tem bastante água. Apesar que nos anos anteriores nessa época já está bem baixo, está com bastante pedras, né? Aparecendo bastante... A corrente está bem forte, mas com menos água. A outra equipe, eu não estava na primeira equipe que encaminhou o primeiro, né? Continuei lá no local, fazendo os trabalhos de busca, né? E a primeira equipe entregou para a equipe médica, eles fizeram todos os procedimentos. Quando a gente chegou com o segundo, o médico já verificou e como já tinha mais de uma hora e pouco de fundo, né? Já foi constatado o óbito de imediato, né? O local onde vocês localizaram é muito profundo? Onde foi localizado o segundo, dava em torno de 2,20 metros, aproximado, 2,5 metros, no máximo, né? Não é tão profundo, não. Agora, que recomendação o senhor faz para os pais e até para adultos também que costumam no final de semana beber um pouco mais e água não tem cabelo, né? Corre um sério risco. Qual é o conselho e recomendação que o senhor faz principalmente para quem banha em rios e riachos? A recomendação em se tratando de criança e até mesmo adultos, é que os pais, os responsáveis estejam sempre atentos. E no caso dos adultos também não facilitar, né? Porque está sempre em dois, três ali, né? Porque às vezes a gente tem até uma afinidade com água, mas de repente pode ter um mau súbito de alguma coisa e acabar perdendo a vida por um vacilo. E no caso de criança ali, tem que ficar sempre atento, não perder o controle ali, não deixar, porque a criança ela está naquela euforia, às vezes quer, ela está se divertindo e tal e às vezes não consegue enxergar o perigo. Na verdade, não consegue mesmo, né? A criança não consegue enxergar o perigo e quando vê, pode acontecer uma tragédia assim como essa, começa a acontecer esse final de semana. Agora, vocês sempre estão de plantão e são prontamente disponíveis a atender. Que recomendação o senhor dá quando a pessoa perceber que não está mais presente ali naquela área de contato visual das pessoas ligar imediatamente para o bombeiro? Você acha que se vocês tivessem sido acionados antes, poderia ter tido êxito e salvado alguma vida ali nesse caso? Nesse caso em especial, não, porque assim, a resposta foi muito rápida, a solicitação também foi imediata, né? Porque as outras crianças estavam no local, né? Inclusive, tinha mais dois primos, dois parentes com eles lá, né? Então, eles visualizaram de imediato e já fizeram contato com a gente. Olha, deputado, aproveita que o senhor está aqui no estúdio, daqui a pouco vai falar conosco. Tem uma coisa que eu sempre falo desde quando eu fui candidato na primeira vez e aí, de repente, uma parte significativa dos políticos não vê isso como necessidade. É a gente criar clubes aquáticos para a população. Ah, mas a saúde é importante. É verdade. A educação é importante. É verdade. Mas para ter acesso à saúde, à educação, o cidadão precisa primeiro estar vivo. Todos os anos, nesse calor desesperador de Rondônia, quem não pode ir para um clube aquático, pagar ali uma bilheteria no Vera, na ABB, aí vai as crianças para os rios, para os igarapés, quando não morrem afogados, aí tem vezes que morrem com peixe elétrico. Eu acho, deputado, para fazer um clube aquático para a população e aí o município poderia ter lá um médico para fazer o exame, mesmo que fosse um clínico geral, periodicamente, atualizar a carteira do cidadão, eu acho que menos de 200 mil faz uma piscininha, um negócio ali. Só que todos os anos é quatro pessoas, três que morrem de Paraná, Ouro Preto, assim vai, mas não consegue colocar isso como prioridade. É uma coisa tão boba. em Cuba tem clubes aquáticos gratuitos à população. Produção, vamos falar da Vacaruna Moda Country, inaugurou, bota, chapéu, cinto, você vai andar no stick mesmo, fica ali no 2 de abril, perto da Pemasa. Vacaruna Moda Country, no 2 de abril, ao lado da Romeira, trazendo as últimas novidades do mundo country, bota, chapéu, cintos, moda country, masculina, feminina, adulto e infantil, os melhores preços, as melhores condições de pagamento, para o cowboy e a calguel, Vacaruna Moda Country, a loja do cowboy, na Avenida Marechal Rondon, no 2 de abril, ao lado da Romeira, telefone 99379-4192. Olha, bairro 2 de abril, ali no bairro 2 de abril, pertinho lá da Pemasa, bairro 2 de abril, você vai lá, vai ver Vacaruna Moda Country, você vai andar assim, chegar na espojipa, chegando, chegar lá, trem cosquento, aqui não, chechento, algumas botas bonitas aí, dá uma passadinha lá, bairro 2 de abril, ali, nas mediações ali da Estil. Vamos falar o telefone de lá, produção, tem aí na tela? Olha, travou eu ali, pronto, deixa eu ver se tem um telefone de lá, 99379-4192, 99379-4192. Falar que vem aí também, a Cavalgada, no próximo sábado, mas não só, Cavalgada e Camarote, Vila Sertaneja, podemos chamar, tem um áudio aí? Cavalgada primeiro, olha, a Cavalgada, vai ser no dia 8, próximo sábado, Open Bar e Open Food, e as atrações, Osmar Vados, Mike Rodrigo, MC Luqueba, Felipe Soares, Black Red Luca, DJ Marcio Miguel, sábado, ah, e tem a Vada ainda da Cavalgada, daqui a pouquinho eu deixo o telefone, agora vamos para o Camarote, Vila Sertaneja. Amarote Vila Sertaneja, de 12 a 16 de julho, na 38ª Expo Xipa, visão privilegiada dos shows e rodeios, serviços exclusivos em um ambiente descontraído, seguro e repleto de gente bonita, atrações como, Simone e Simaria, Cleber e Gauã, Chitãozinho e Chororó, Felipe Araújo, Ester e Helena, Osmar Vados, Lucas e Biante, e os melhores shows regionais, Mesas e Camarotes 9, 9975-0170, apoio, Deputado Estadual Ayrton Gurgax, Padaria Quipão, Rede TV, Up, Agência de Viagens, Vereador Afonso Cândido. Tá certo, até a Rede TV sair aqui, você viu rapaz, nós estamos tudo limpinho. Ô, Sir Gurgax, alô, Wilson Neves, quero agradecer, pessoal, eu não gosto de canjica, mas a canjica, Davi, uma parecida, a gente come até o talo. Pensa, ela mandou um balde aqui, eu fui lá domingo, deputado, e estava no caldinho ainda, já esfriou um pouquinho, olha aqui, Cris, inclusive ela caprichou na quantidade, diminui a iluminação, diminui a entrada de luz, sempre que for branco, diminui a entrada de luz, senão você não consegue mostrar, aí, viu, vai aprendendo com o seu professor aqui. Volta de novo, produção, só para mostrar um pouquinho aqui, destrava a imagem, ó, luz, luz, fecha a luz, não, fecha mais a luz, está ilusente, não, solta para a gente conseguir ver, aí ó, que beleza, ela é cheio de leite ninho em cima, uma delícia, tá, Vilma? Quero agradecer, ó, deixa eu dar uma dica para vocês, o preto, pega toda a luz que vai nele, o branco devolve a luz, sempre que a imagem for branca, diminui a entrada de luz, da câmera, claro, uai, olha aqui, uma delícia, eu estou comendo desde o intervalo, viu, Vilma? Muito bom, muito bom mesmo, hum, como é que não engorda, né? A Marlene fala que gosta de mim, a Marlene fala que gosta de mim, mas não traz nada para mim comer, a Vilma traz, você viu? Vocês acham que a Marlene gosta de mim mesmo? Nunca trouxe um picolé para mim, só gosto da Vilma agora também, é o melhor para poder ter, sério, leva lá se alguém for comer, nada de colher da boca aí dentro, isso aqui é canjica para durar uma semana, tá? Já é. Deixa eu olhar uns recadinhos de chegar aqui, antes de ir com o deputado Laerte. Deixa eu ver, nossa Eduardo, chegaram muitos recados, hein? Nossa Senhora. Deixa eu ver aqui. Eduardo, tem um tubo ármico na divisa do Aurélio Bernardes com São Bernardo, São Bernardo, melhor dizendo, já faz quase um ano e o acesso das crianças irem para a escola, você sabe do secretário de obras quando está a instalação? Cobra aí para nós, é o Marcos, Marcos eu conheço aí, esse é um trabalho do vereador do Galdino, foi ele que meteu para cima lá na Câmara, cobrou, nós, inclusive se o Du estiver vendo, quiser mandar um recado aqui para nós de como está a situação, a gente coloca, caso contrário eu falo com ele amanhã, daremos a resposta aqui. A Magna vem do programa, beijo para você minha querida. Leandro, Edivaldo, pergunta para o Laerte Gomes do Rondon 1, quando as obras vão recomeçar, esse é da Prefeitura, né Laerte? Esse é o Asfalto Bom, não é? Ah, o Asfalto Rondon 1 está perguntando aqui. O Asfalto Bom, aquele projeto de Asfalto Bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o seu microfone. Pronto. Oi, esse deve ser o programa do Asfalto Bom, aqueles 6 quilômetros restantes, que o governo cancelou o contrato com a empresa, nós arrumamos agora, essa semana, a pedido do prefeito Jesualdo, uma moto-leveladora, uma patrola, e um rolo, e o prefeito assumiu que vai fazer a base desses 6 quilômetros com esse maquinário. Essas marcas já estão na Prefeitura, devem começar amanhã, depois da manhã, o termo de 6 quilômetros do Asfalto Bom, a parceria com o Estado, com a Prefeitura. Tá certo. Meu nome é Alessandra, gostaria de saber quando terá concurso aqui em Giparaná, se tiver com informação, Alessandra, até o fim deste ano, concurso para várias secretarias e muitos cargos, viu? Vai se preparando. Júlio Fernandes do Bairro Urupá, vem do programa, muito obrigado. A mulher falando da ponte do Riachuelo, vou tentar baixar o vídeo dela e mostrar daqui a pouco, agradecer o carinho, é a Vânia, é a Edivaldo, é a Viviane, é certo a Prefeitura passar a patról na rua e deixar o entulho na frente das casas? Olha, mande o local para nós, normalmente não é correto, há uma previsão que o município volta depois retirando esses entulhos, demora um pouquinho, mas volta, tá? Deixa eu ver o que mais. Calbói Antônio, um abraço, obrigado pelo carinho. Manda um alô aí para a comitiva, pega mais, pega mais e não se apega. Diferenciado, é diferente. Eles já estão começando aí para se fugir, para o nome da comitiva. Isso que é bom, pega mas não se apega. Pega mas não se apega. Senão o coração não vai sofrer depois. Depois faz filho. Aí paga a pensão, é pior. Programa está 10, gostaria, um abraço e comitiva. Gostaria de saber se, a Secretaria de Obras pode passar no loteamento Orleans, pois a iluminação pública está horrível. Gente, o que que acontece aqui? Chegam mil recados para mim. Caso de iluminação, de buraco, dá uma puladinha no meu gabinete ou qualquer vereador. Inclusive estaremos abertos agora no recesso, pelo menos a nossa turma lá vai intercalar para não fechar. Leva lá que a gente anota certinho e leva para o município que comprou material outro dia para repor a iluminação. Viu? Só peço assim, só me lembre disso. Eita, Ed, você está muito gatoso. Ah, se eu pudesse e meu dinheiro desse e a beleza ajudasse, eu pegaria. Pega, vou lançar a pega. Eu pegaria, Nilza. Ô, Nilza, comigo aqui não tem rolo, minha filha, aqui a carne é fraca. Bulinou, rolou, tá? Não precisa de dinheiro, não precisa de beleza, não precisa de nada. Cuidado com carne fraca, se dá problema, dá operação e dá tudo. Edivaldo, só uma curiosidade, porque a cavalgada aqui em Gipa é sempre no sábado, porque em outras, geralmente é no domingo, a Regina, a Regina, as cidades que eu conheço é no sábado, né? Não, mas geralmente é no domingo, os municípios, é porque aqui tem uma tradição que a festa iniciava no domingo, né? Então agora é na quarta, mas ainda manteve no sábado. No sábado, mas em Jaru, mas em Jaru, é Ouro Preto, é Ouro Preto, foi no sábado, é Ouro Preto no sábado, enfim, mas é uma data que escolheu, eu acho que o sábado é melhor do que o domingo. Eu também acho. Porque o domingo o cara vai na cavalgada, enche a cara de cajubrina, como ele vai trabalhar na segunda. e ajuda o comércio também no sábado, o comércio que aberta no meio-dia, tá aberto. Sou o Rony, estou precisando de trabalho, tenho experiência em Chácara, tá? O telefone dele é 99... 9937-5152. Rony quer trabalhar, tem experiência em Chácara, 9937-5152. Quero fazer uma reclamação a respeito das taxas pagas ao DETRAN. Um exemplo é a forma de pagamento de exames para se tirar ou renovar a habilitação, porque as clínicas não fazem parcelamento no cartão de crédito. Não são todos que dispõem do dinheiro integralmente para fazer estes exames. Depois cobram que todos andem em dia com a documentação. Vamos facilitar um pouco, o Alexandre Brito concorda. O camarada vai fazer os exames, ele tem que pagar à vista, não paga um centavo no cartão de crédito. Aí, quando o cidadão está com a carteira atrasada, com os documentos atrasados, o governo, covardemente, toma o carro do cara. E já há uma decisão aí, Brasil, que é proibido constitucionalmente. O governo que arrume outro jeito de receber a dívida, porque, às vezes, o cidadão, ele deve 500 de imposto, o governo leva o carro, que vale 50 mil, é um roubo, é um assalto. O artigo 150 da Constituição, ele deixa bem claro que é proibido a apreensão de bens como forma de cobrar impostos. Pois é. Mas aí, deputado, tem que alguém mover uma ação. Eu apresentei um projeto de lei na Assembleia, ano passado, deu uma repercussão muito grande no Estado, mas, infelizmente, os deputados, por pressão do Detran, não votaram. Mas era um projeto que proibia justamente o que a Constituição disse. Só regulamentava aqui, que é a proibição de apreensão de veículos com impostos atrasados. O que que se faz? Multa e cobra... Judicialmente. Não, e cobra judicialmente como se faz de IPTU. É. Nome do Serasa, nome do SPC, judicialmente. O prefeito vai na tua casa tomar a casa porque você deve o IPTU. Não, vai, move o processo primeiro. Edivaldo, será que você está podendo vir aqui no Jotão, na T3, na rua Doutor Osvaldo? Está cheio de mato escuro demais. Lenin, nessa semana, estou com a agenda muito cheia. Hoje, inclusive, já tem uma pauta agora à tarde, mas vou arrumar um jeitinho de passar por aí em outro momento, tá? Deixa eu ver a Vilma Aparecida. Está vendo o programa. Ai, ai. Vilma, não presta, hein? Deixa eu ver mais o que tem aqui, Eduardo. Deixa eu ver. Pessoal do Veneza. Queremos canjica aqui também. Ana Joaquina e a Lara, lá do Veneza. Amanhã já não tem nem resto mais, ô Aninha. Aliás, acabou, né? É, beijo para você e beijo para a Lara. Deixa eu ver mais aqui. A Marlene falou que ela sabe fazer bolo de chocolate. Se trazer, eu como. Vai ser uma prova de amor, não vai? Sonho de valsa. Ai, ai. Ela falou que não gosta de você não, tá, Vilma? Tá aqui, acabou de escrever. Não gosto da Vilma. Boa tarde, só a Geralda da T26 da rua Manoel Franco, né? Que tá as crateras, cabe um caminhão. Então, manda alguém vir aqui. Eu vou pegar depois esse recado, gente. Leva lá para a secretaria. Deixa eu ver mais. É, muita gente vendo aqui. O cidadão mandou uma pergunta para o senhor agora, deputado. Deixa eu começar com a pergunta dele. Edivaldo, pergunte para o nosso deputado qual a possibilidade dele nos ajudar com respeito aos escotos do Bosque dos IPs. Gente, esse aqui eu respondo para vocês, nem a questão do deputado não, ô Jefferson. É uma questão do município. Eu faço parte de uma comissão junto com o Pedro Wagner, que é promotor de justiça. Alguns vereadores agora estão acompanhando também o Cléderson da Agência Reguladora. Já há um compromisso da Caixa com o Ministério Público de recontratar o serviço de esgotamento de vocês. Vai contratar uma estação que vai resolver esse problema. Da última vez que eu vi, o contrato já foi feito, já foi definida a empresa, faltando agora só o Ministério das Cidades assinar e ratificar. Acredita-se nos próximos aí, vou colocar máximo 60 dias, comece as obras. Posso complementar isso? Pode, pode. No ano passado nós fizemos uma audiência no Bosque dos Bíceps, fizemos uma audiência na Assembleia Legislativa. A Caixa assinou um taque à Assembleia e não cumpriu. O povo irresponsável escolheu o ataque da Caixa. Então, mas aí ela assinou o Ministério Público. Não, mas o Ministério Público presente, e tem que ser o Ministério Público Federal, que estava presente. É muita irresponsabilidade, é muita irresponsabilidade, infelizmente. Eu tenho acompanhado, faço parte da comissão. Infelizmente, você sabe disso, infelizmente. Faço parte da comissão. Primeiro, porque eles não moram ali no Bosque dos Bíceps, né? Ficam lá em Porto Velho. Difícil da situação, viu? Então, infelizmente, isso é uma vergonha. Deputado, oficialmente, boa tarde. Bem-vindo ao programa. Boa tarde, boa tarde. Eu que agradeço aqui. Já pude ver a Canjica, já pude ver você se expor ali, né? Segundo você, a sua beleza. Você sabe que eu sou professor de lambada? É. Você já viu dançando lambada? Não, eu ainda não vi. Pega aí, Eduardo, eu vou mostrar pro Laerte, como é que dança lambada. Outra coisa. É que eu vi você visual novo, eu nem te conheci. Teu implante não deu certo, ficou parecendo cabelo de boneca. Pega aqui, produção. É, a minha mulher diz isso. Ficou todo furadinho. Minha mulher, a minha menina diz isso. Quer colocar? Mas nada, nada que se dança a home. Aqui, ó. Mas tá bem, tá bem. Vamos pôr uma prótese. Tá bem, tá aí. Uma peruca. Posso garantir que tá em alta com esse modelo aqui. Vamos pôr uma peruca? Modelo diferente. Olha lá, o dia que o senhor vinha, eu vou ensinar o senhor a dançar lambada, tá? Não, tem tanta lambada é frustrada, porque foi bom que o senhor vinha. Deixa eu ver. Um mosquito perigoso. Cadiz os dedos da mulher que fez você, né? O bebê deve estar tudo inchado. Tem água limpa e na sujata me pica. Se você não tomar cuidado, um dia elas que pica. E daí sua família, todos eles se cumpriram. Então vamos liminar chikungunya e azizade. Aí, Rafa e Maria. Vitale, três da tarde, bem na Avenida Brasil. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá lambada que pungou, assim, não. Aquelas flechas adoram, tá lambada. Olá, Nissa. Alô, pessoal do Playboy do Boné. O SBT confirmou que a matéria vai ao ar ou quinta ou sexta-feira. Oito da manhã, horário de Rondônia. Final do programa Primeiro Impacto. Na quinta ou na sexta desta semana, vai ser a última matéria do Primeiro Impacto, que dá oito horas, horário nosso. Que horário bom pra vocês. Vai mesmo pode ir, já chego que eu sofri, sem ter o seu amor. Pega aquele cartão de roubada, vai. É o método mais bom, é o puro. É o método mais bom, é o puro. Essa parte é o que eu gosto, né? Esse chute que eu não entendi até agora. Peguei. Essa parte é o que eu gosto. Não é uma polícia, vai. Essa parte é o que eu gosto. Lambada é calma. Lambada é calma. Deputado, vamos falar da ponte do Rio Urupá. Como é que tá isso? Olha, a obra tá bem, a obra tá andando já. Graças a Deus, depois de 60, quase 90 dias, a Eletrobras tirou os próximos do Arrede. A gente tem que deixar aqui... Agradecer que tirou, mas lamentar demora. Nós perdemos aí 60 dias, 70 dias de trabalho. Mas, enfim, terminou, a empresa tá trabalhando, obra, orçamento financeiro, tudo certinho. Qual o valor da obra, deputado? A obra é 6 milhões e 400. 6 milhões e 400. O que vai ser feito ali? Uma ponte de 150 metros de comprimento por 11,2 de largura. Duas pistas com duas passarelas pra pedestres. Uma obra importante que vai fortalecer o terceiro distrito. Nós temos lá a universidade, condomínios. Vai ser uma avenida comercial, um hotel agora. Liga a Nova Londrina, liga os municípios da 429, uma obra importante. Tá certo. O senhor acha que, se é o ano que vem, termina? É, o cronograma da obra até o final do ano, todas as sapatas estão colocadas. E até junho, maio, junho, a gente inaugura a obra, entrega. É uma obra que não tem plano de orçamento e não tem plano de financeiro, que tá reservado. Então, é uma obra. E a empresa é muito séria. Hoje, em Rondônia, a empresa tem a maior especialidade em construção de ponte desse tipo. Uma ponte moderna. Tenho certeza que até o máximo junho do ano que vem, nós vamos estar entregando a sociedade de Parnay, da região central, essa ponte. Deputado, vamos falar do Beira-Rio, aquilo ali o povo não sabe, mas é uma obra que o Estado chamou pra ele. E o prefeito apanha todos os dias por esse Beira-Rio. Será que vai terminar aquilo ali? O prefeito Jesual esteve comigo já umas quatro, cinco vezes em Porto Velho, estivemos no DR. Então, não é uma obra minha, é uma obra do Estado, como se falou. Mas eu, como deputado estadual representando aqui de Parnay, eu tenho que acompanhar a obra. Foi mudado o projeto, tinha uma rampa na ponte que descia, aquela rampa foi tirada. Foi feita uma readequação do projeto, primeiro cancelou o convênio com a empresa, o contrato. Foi feita uma readequação do projeto, já está aprovado, já está na Supel pra listar. Vai contratar uma nova empresa e aí sim a obra vai ser concluída. Financeiro também, de volta, não é problema, porque é um financiamento. É um financiamento do PIDIS, do BNDES. Então é só contratar a empresa, a empresa fazer o trabalho que o governo faz o pagamento através do PIDIS. Então é uma obra importante, hoje ele virou um ponte de droga, prostituição, enfim. Então é importante, em um cartão postal de Parnay, a gente concluir essa obra. Beira, o anel viário, eu sou um crítico aqui da questão do anel viário. Eu falo, não consigo entender como sucessivo, ou produção abre quando a gente estiver fazendo a pergunta. Eu não consigo entender como sucessivos governos conseguem ter finalizado o anel viário. Será que o Confuso vai deixar para o ano que vem, porque é ano de eleição? Olha, veja bem, eu também sempre cobrei muito, ano passado inclusive cobrava. Esse ano eu já estive percorrendo o anel viário do trecho de Presidente Médici até a RO que liga Nova Londrina. Ele está pronto, está pronto. É só a entrada aqui, a saidinha que já é do DENIT. E de Nova Londrina até a saída de Ouro Preto, nós já temos 50%, Edivaldo. Nós já temos 50% prontos. Então, acho que é importante. Eu acho que vai concluir tranquilamente. Acho que vai concluir, nós temos ainda em julho, falta o quê? 4, 5 quilômetros só, nem isso eu acho. Então, com certeza vai concluir. O que pode ficar para o ano que vem, talvez se ficar, é os meios fios, sarjeta, mas que não atrapalha a liberação do anel viário, que assim que estiver pronto vai ser entregue ao governo federal, porque além do DENIT, a responsabilidade de manutenção é do governo federal, é do DENIT. E nas entradas, que as pessoas perguntam muito isso, nas entradas, tanto aqui de Médicos como de Ouro Preto, vai ser feito um elevado. Aí já é o DENIT que já está listando esses elevados para a entrada e saída do anel viário. Deputado, do seu trabalho, fora das nossas perguntas aqui, tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Olha, nós estamos entregando a UTI móvel essa semana aqui para a de Paraná. Nós estamos, o asfalto bom, como eu falei, está recomeçando. Nós temos aí a ação das cirurgias de ortopédia, que foi uma parceria nossa, que está avançando e vai ter uma novidade agora. Nós vamos usar o dinheiro do DETRAN, foi falado aqui em impostos, taxas. E só para falar para os nossos amigos, Rondônia é onde as taxas são mais caras do Brasil. Nós estamos fazendo aqui um levantamento para se discutir isso. Enquanto isso, nós vamos usar o dinheiro do DETRAN, que queria construir um prédio de 50 milhões em Porto Velho, nós não permitimos, vamos usar esse dinheiro para fazer um mutirão de cirurgias ortopédicas no Estado. Pegando de Guajaramirinha até Vilhena, até Cabixi, passando por Giparná, para nós, às vezes, a gente consegue colocar a fila da regulação a zero. Tem pessoas aí esperando seis meses, um ano, uma cirurgia ortopédica. Infelizmente, o Estado não está dando conta da demanda. Então, nós vamos usar o dinheiro do DETRAN, que eles querem construir prédio, nós vamos usar para fazer cirurgia, para cuidar das pessoas. Está certo. Deputado, eu quero agradecer a sua presença. Sempre que vir a Giparná, será bem-vindo ao nosso programa. E espero que realmente essas obras sejam concluídas, em especial o Beira Rio e o nosso Anel Viário. Como deputado, eu tenho a missão de fiscalizar, acompanhar e cobrar. Eu sei que muitas pessoas não acreditam no Anel Viário, não acreditam no Beira Rio, mas nós, como os políticos, somos eleitos pelo povo, nós não podemos nos dar esse direito de não acreditar. Nós temos que trabalhar. E é isso que a gente vem fazendo no nosso mandato, deputado, trabalhando para trazer benefícios aqui para a Giparná. São dezenas de escolas estaduais beneficiadas, nós também com recursos, as lixeiras ecológicas, pedidos vereadores nós vamos colocar aí nas avenidas, enfim, várias ações que vão estar chegando a Giparná. O cidadão perguntando, o que termina primeiro, o Anel ou a ponte do Rio Urupá? Olha, eu acredito, a ponte é uma obra minha, que eu trabalhei, coloquei recursos, mas só vai, como ele disse agora, o prazo de conclusão é um ano. Eu acredito que o Anel Viário, no final do ano, o governo possa entregar aqui para todos nós. Tem aqui o Leandro falando que ele pergunta das casas e não do asfalto. Leandro, as casas é a responsabilidade do prefeito responder. As casas... Do Rondô 1, que quem acompanha aí já é outro povo, é a Secretaria de Assistência Social. Boa tarde, Edivaldo. Pergunta ao deputado sobre o quantitativo para a próxima turma de PMs. Se tem aí o Efraim. O Efraim, vai ser chamado um número, nós não temos o número certo ainda, não vão ser todos. Vai ser chamado PM e vai ser chamado delegados também. Por esses dias já vai ter sendo feito o chamamento. Mas eu acredito que até o final do governo deve chamar todo mundo. Delson Rodrigues te mandando um abraço, viu? Ok. Delson Rodrigues. Delson, um abraço, pastor Delson, um abraço para todos vocês. Ana da T11, viu o programa todos os dias, fala do asfalto da T6 até a 94, diz que é uma obra do Estado. Olha, então deve estar no asfalto bom. Eu não sei se isso está no asfalto bom, Adriana, ou não, mas se tiver, com essas bacanas nós arrumamos o DR para a prefeitura, que eu arrumei, o nosso prefeito se comprometeu a fazer toda a base, os insumos do asfalto já estão adquiridos pelo governo, então esse ano pode ser concluído. Se estiver dentro desse projeto do asfalto bom. Tá certo, mandar um abraço para a Ana, telespectadora, falou que deu um probleminha na imagem lá, já voltou, tá? Beijo para você, minha querida Ana. Dizem que o senhor e eu estamos bombando nas pesquisas aí. Isso é um bom sinal, né? Brilhando. É o sobrenome que ajuda. A cidade. É, a cidade é o sobrenome. É o sobrenome, Gomes. Deputado, obrigado, viu? Obrigado, um abraço. Produção, vamos falar da loja M3, quero mandar um abraço para a dona Noemi, para todos da M3. Lá para você de casa já chegou a moda Cautry também na M3. Conjunto infantil, masculino e feminino, R$ 15,00. Bermudas tectel masculino e infantil, R$ 8,00. Camisas infantis para o seu filho andar na moda, R$ 15,00. Bermudinha feminina infantil, R$ 10,00. Calça jeans infantil com elástico, R$ 15,00. Bermuda jeans adulto feminino, R$ 22,50. Blusas infantis, R$ 8,00. Saias adulto, R$ 20,00. Jaqueta masculina e feminina com 50% de desconto. E temos mais para você andar na Espojipa na moda. Venha para as lojas M3 e confira nossas camisas manga longa e cinto Cautrin com 20% de desconto. Você não vai querer ficar fora dessa. Venha já para as lojas M3 e confira nossas promoções. Brasil entre T4 e T5. Hoje vai fazer gravação nova lá e já mostrar o que tem para você fazer bonito na Espojipa. Dona Noemi, o nosso abraço, o nosso carinho. Obrigado pela confiança nos nossos telespectadores. Também conosco temos Gazin, móveis eletrodomésticos, uma rede de produtos e serviços. Sabe aquela cozinha, aquele roupeiro, aquela cama box que você tanto merece? Está em 10x100 juros com entrada para 7 de setembro. Pintando 7 na Gazin. É só uma vez por ano. É agora! Para comprar cama box tamanho casal em 10x100 juros de R$ 99,90. Cozinha completa, 4 peças com balcão em 10x100 juros de R$ 99,90. O roupeiro, sofá, todos, eu disse todos os móveis em 10x100 juros com entrada para 7 de setembro. Pintando 7 é só uma vez no ano. É agora aqui na Gazin. Tá certo, quero mandar um abraço aí para toda a família Gazin. Sempre tem uma loja bem pertinho de você. Já falar também da Tiago Calias. Olha, você que, de repente, tem um balcão grande aí, um barracão, melhor dizendo. Aí tem uma pizzaria quente. Tem uma marcenaria quente. Coloca um tubo exaustor. Vai resolver o seu problema. Mora, tem aquela assim, aquela parede, aquela cozinha, a sala e depois passa um corredorzinho para chegar na cozinha. Aí a Calias está velha, está dando problema. Chame o pessoal do Tiago Calias para resolver esses problemas todos aí para vocês. É Calias, rufos, coifas, duto exaustor e atende na construção, na reforma, no reparo. E ainda tem churrasqueiras. O preço cabe no seu bolso. 3423-1195-99223-6869. 99223-6869. Fica na rua Rio Tapajós, tá? Mato Grosso com Rio Tapajós, no bairro Dom Bosco. Mato Grosso com Rio Tapajós, no bairro Dom Bosco. Telefone 99223-6869. 99223-6869. Produção, vamos inverter e já falar da móveis usados da 94. Falar um pouquinho mais cedo hoje. Olha, não tenha vergonha de comprar usado, tá? Fogão usado vai resolver tua vida. Não pode comprar um novo. Por que não comprar um usado? Você precisa de um sofá? Lá você encontra ventilador, aparelho de som, instrumentos musicais e ainda tem promoção. E mesmo nas promoções, você parcela no cartão. Essa é a Cozinha Itatiaia. É nova. 580 reais, você parcela. Vamos à próxima oferta. Freezer. Vários tamanhos. 1.100 reais. Você parcela também no cartão. Aparelho de som, pendrive, CD, cartão de memória, Bluetooth. 350 reais, parcela no cartão. Essa é a máquina faz tudo. A partir de 850 reais, parcela no cartão. E ainda tem o fogão, a partir de 790 reais, parcelado a perder de vista no cartão. Cama, colchão, mesa. Móveis usados da 94, T14 com a 94. 99299-3992-99212-2799. 9212-2799. T14 com a 94. Vamos para o intervalo? A gente volta para falar da morte do Ângelo Angelim e também para ler os últimos recados. Estamos de volta agradecendo a sua audiência. Ô, produção, quero falar já aqui do Rondon Cup, antes da gente chamar mais uma matéria. Olha, o Rondon Cup é assim, quem ganha a gente vê. Vamos acompanhar. O Rondon Cup especial de férias quer ver você curtir nas praias cariocas. Nos giros da sorte desse domingo, tem 20 viagens para o Rio de Janeiro no valor de 3 mil reais cada. E não para por aí, tem uma Crosser no primeiro prêmio, uma Bross no segundo, uma Kawasaki Ninja no terceiro e a nova Ranger Cabine Dupla no valor de 100 mil reais no quarto prêmio. Sele seu Rondon Cup, ajude a Pai Brasil e pode acreditar, a sua sorte vai chegar. Ah, vai chegar sim, tenha certeza que vai, que o Rondon Cup chega. Morre o ex-governador de Rondônia, Ângelo Angelim. O ex-governador de Rondônia, Ângelo Angelim, morreu nesta segunda-feira, aos 82 anos de idade. Ele estava internado desde o dia 18 de junho no Hospital Santa Rosa, em Cuiabá. Ângelo Angelim foi deputado estadual e o segundo governador do Estado, nomeado pelo então presidente da República, general João Batista Figueiredo. Ele assumiu o governo em 10 de maio de 1985. Vítima de uma diverticulite, Angelim não resistiu à infecção que agravou o quadro após a cirurgia no Hospital Cuiabano. Ele estava inconsciente e respirando com a ajuda de aparelhos desde a realização do procedimento. O falecimento aconteceu às seis e dez desta segunda-feira. A família anunciou que o ex-governador será sepultado em sua cidade natal, Capivari, no interior de São Paulo. De acordo com a vontade expressa dele, uma bandeira de Rondônia será usada para cobrir o caixão. Ele amava Vilhena e Rondônia, disse a viúva Elizabeth Ancilheiro. Então morre o segundo governador do Estado, que no território tivemos outros, como o Teixeirão ou o Ângelo Angelim. Gente, por hoje é só. Queremos agradecer ao carinho, à audiência de vocês. Fiquem com Deus, a melhor companhia sempre. Legenda Adriana Zanotto